Música É igual quando o Titanic estava afundando, né? O pessoal começou a tocar a violina no final A gente toca aqui com o Titanic do mundo afundando E a gente toca para emocionar as pessoas e amenizar a dor e o sofrimento do povo Música Estava indo-me para o Chile, lá para Santiago para a temporada de neve no Vale Nevado Quando me deparo com toda essa situação que veio sobre a gente E daí eles pararam os ônibus da rodoviária, no vai e no vem E aí eu fiquei preso aqui, né? Então estou a tocar e aguardando a volta dos ônibus para eu seguir viagem para o Vale Nevado Tocava muito da Paulista, lá em São Paulo Salvia para o pessoal da Paulista, inclusive Tá bom! E quanto está conseguindo aqui? 100, mais ou menos O pessoal está legal, gente boa, está animado Dá mais ou menos isso daí Não é para pagar o hotel, alimentação, né? Porque é para não ficar a ver navios por aí Estou aqui para alegrar a vida de vocês Não é para pagar o hotel, não é para pagar o hotel Não é para pagar o hotel, não é para pagar o hotel Não é para pagar o hotel, não é para pagar o hotel Não é para pagar o hotel, não é para pagar o hotel Não é para pagar o hotel, não é para pagar o hotel A CIDADE NO BRASIL